Olha, 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 olha original, olha original, olha original, olha original. Amado, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo aqui uma das mais pedidas. É, muito pedido. Antártico Original. Antártico Original é uma América Standard Lager, ou Standard American Lager, ou American Lager, do jeito que vocês preferirem chamar. É uma fórmula de 1931 e nos meus estudos, alguns especialistas disseram que não tem muita diferença da Antártica comum, não. É. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas, com o que ela harmoniza? Harmoniza com qualquer coisa. Harmoniza aqui, pô. Sensacional. Vamos harmonizar com um salaminho. Ela tem 5% de álcool. O IBO dela deve estar batendo aí uns 12, no máximo, né? Não? Confesso que tem muito tempo que eu não bebo essa cerveja. Ou a cerveja de coloração média clara. Sem mais delongas, vamos bebê-la. Ops. A galera fica, às vezes, pregando peça na gente aí, né? É, originale, originale, originale. Flávio, essa cerveja faz parte de que conglomerado? Dá, bem, beve. Mas, olha, ele come salami com a mão. É, a gente come com a mão, nós somos cariocas, somos cerveja original. Tem a coloração diferente da Antártica comum? Não vejo diferença alguma. Acho que é a mesma cor da Antártica comum. É, a mesma coloração da Brahma, da Antártica comum, da Skol, da Itaipava. Sem frescura, sem delongas. É, rapaz. Começa quem torce aqui, nossa, vai lá. Rapaz. Olha só, a galera pediu, mas eu queria confidenciar que isso foi um presente de mamãe. Mamãe que me deu o original. Presente de grego, mamãe. Cerveja de baixa fermentação. Água, malte, cereais não malteados e lúpulo. O que significa os cereais não malteados? Serve para, para... Bom, no caso da Ambev, baixar o custo da cerveja. Essa é a grande verdade. Isso é a grande verdade. Isso vai acabar, isso vai acabar. Porém, vamos dizer que é para tornar ela com a maior dentability, ficar mais leve, mais refrescante, mais clarinha. Bom, mas sem delongas, nota 5,7. Porque tem rótulo bonita e conteúdo fraco. Olha, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu não tenho nenhuma simpatia pela Antártica. Não tenho. Não gosto da cerveja. Antártica original, o que na Antártica é comum? Eu detesto. Que é aquele retrogosto que fica. Só Antártica tem e me irrita, eu não gosto. Eu bebo Bavária, mas não bebo Antártica. Não tem Antártica original. Então, cara, a minha nota vai ser 6. Pessoal, sem média, eu acho que chega um determinado momento que a gente bebe cerveja artesanal e quando volta a beber esse tipo de cerveja, a gente não sente gosto mais de nada. Para mim, é água gasificada. Então, minha nota é 3. Covardia que tu fez com a água, cara. Não falha assim de água. Nota 3. Não precisa pagar mais caro na Antártica original para não beber Antártica, não. É quase a mesma coisa. É a minha mesma coisa. Tem uma coisinha ali que... Ah, vou para uma festa e não vou beber Antártica, Brahma. Não tem como. Vai na festa e vai beber. Vamos falar mais de custo-benefício. Custo-benefício. Vocês aí que encontram 1.500, encontram Império, encontram até uma devassaloura. Eu prefiro. Cara, acho que hoje falar em cerveja de larga escala... Império é bem melhor. Fazer cerveja seguindo o padrão. Ambev, vai de Amistel. Amistel dessas aí é melhor de todas. Agora está vindo versão Puro Malte, que vamos gravar também em breve para vocês. É isso aí, galera. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Se for beber Antártica e original, não chame o Bahia, não. E nem o Fábio, que ele... Eu vou, eu vou. Valeu. Valeu.